Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Isso aí, tá no ar com você, mais um programa Cabeça pra Cima. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, por nos receber aí na sua casa pra podermos falar sobre aqueles temas bacanas, né? Que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. E que a gente pode simplificar dizendo temas que abençoam vidas. E a gente pode afirmar isso, porque você tem constantemente falado isso pra gente. Dado o retorno do quanto a nossa programação abençoa vidas, abençoa a sua vida. E isso nos faz muito felizes, porque essa é a nossa missão. A Boas Novas, ela existe pra abençoar vidas. E quando você nos dá esse feedback, nós nos sentimos efetivamente realizados. Que o Senhor possa continuar te abençoando, te guardando todos os dias. Muitíssimo obrigada a todos vocês que têm entendido o tamanho do desafio da Rede Boas Novas de televisão de estar no ar 24 horas por dia com uma programação diferenciada, com uma programação de cunho cristão. Você que ora pela Boas Novas, você que contribui com a Boas Novas, inclusive financeiramente. Nós queremos que você saiba que nós também oramos por você. E que nós pedimos ao Senhor que Ele possa, a cada dia, atender os desejos do teu coração, garantindo que você tenha uma vida plena e uma vida abundante. Não esquece que você assiste a Rede Boas Novas de televisão pela Rede Boas Novas, mas também pela internet, no site www.boasnovas.tv. e que, se de repente você não gosta de assistir pela internet ou não tem um sinal, um canal de televisão aí na sua cidade, você ainda assim pode ter a Boas Novas pertinho de você. Você pode nos receber diretamente do satélite. No nosso site tem todas as informações necessárias para você fazer esse tipo de instalação. Mas se achar difícil, manda um e-mail para a gente. Nós vamos colocar um técnico aí, à sua disposição, pertinho de você, para que você possa poder, você possa receber a Boas Novas e garantir a sua bênção, para que nós também possamos ser abençoados com a sua audiência. A Bensa para Cima de hoje vai falar um pouco mais sobre essa questão das mídias evangélicas. Porque você sabe que o cinema cristão, ele ainda está longe de explorar todo o seu potencial. Contudo, por isso mesmo e para incentivar cada vez mais o cinema cristão, vem sendo realizado o Festival Nacional de Cinema Cristão, que esse ano já está na sua terceira temporada. Esse festival, que tem premiado filmes de curta, média, longa-metragem, séries, humor cristão, documentários, agora em 2015, tem novidades. No Cabeça para Cima de hoje nós vamos conversar sobre o cinema cristão e você vai conhecer tudo sobre o Festival Nacional de Cinema Cristão na sua terceira rodada. Começamos com o nosso informativo e já já você vai conhecer os convidados que temos no estúdio hoje. Depois do crescimento pelo qual passou a música evangélica brasileira, o mercado cristão tem investido na indústria cinematográfica. O cinema brasileiro tem evoluído muito nos últimos anos, graças à tecnologia e também à capacitação de muitos profissionais. No Brasil hoje existem boas escolas que capacitam muito bem os seus alunos e assim colocam profissionais de qualidade no mercado do audiovisual. No cenário do cinema cristão brasileiro vivemos um momento histórico, onde estamos vendo Deus levantar grandes cineastas. Hoje temos muitas produtoras de filmes cristãos espalhadas por todo o país, algo que não existia em 2008, por exemplo, quando a Red Filmes lançou o primeiro longa-metragem brasileiro cristão. É isso aí, né? Cinema cristão brasileiro ainda tem muito para crescer, mas é sempre bom a gente poder olhar para onde o vento sopra, né? E o vento está soprando no sentido do crescimento, do desenvolvimento do nosso cinema cristão. Isso é muito bacana. E no Cabeça Pra Cima de hoje é sobre isso que a gente quer falar. A gente vai falar sobre o cinema, mas vai falar também sobre o Festival Nacional de Cinema Cristão. E para trazer informações e discutir conosco sobre esse tema, eu recebo aqui no estúdio a Verônica Brembler, ela que é cineasta, também produtora cultural e diretora do Festival Nacional de Cinema Cristão. Oba! Verônica aqui com a gente de novo. Obrigadíssima. A gente agradece essa oportunidade de poder estar aqui nessa casa, que é uma grande parceira do Festival de Cinema Cristão. Verdade. Isso aí. Vamos já, já. Você prometeu contar tudo, hein? Eu já ouvi aí que tem coisa que não vai contar, mas eu quero saber tudo sobre o Festival aqui, né? Assim, primeira mão para o nosso público, tá bom? Também conosco hoje o Igor Siqueira. O Igor, ele é fundador da 360 Way Up e é também produtor cinematográfico de filmes que abordam temáticas cristãs, tá aí nesse segmento. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, é um prazer. É uma alegria, principalmente falando de algo que a gente ama. E a gente acredita que é uma ferramenta poderosa que Deus quer usar nessa nação. Com certeza, né? A gente tem visto quanto essa questão do filme, da televisão, onde ele pode chegar, o que ele pode alcançar. E realmente é uma benção a gente ter novos talentos sendo levantados aí nesse segmento. Mas antes de começar a bater papo, deixa eu apresentar para vocês o nosso terceiro convidado, que é o Miguel Naglio. O Miguel, ele é fundador da 4U Filmes e é também diretor e roteirista do longa-metragem Metanoia. Obrigadíssima por estar aqui. Obrigado, obrigado pela oportunidade. É sempre bom falar sobre cinema, né? Então estamos aí para conversar sobre filmes, projetos. Obrigado. Bacana. Então acho que a gente devia começar mesmo nesse sentido de como é que anda o cinema cristão no Brasil, né? Esse vento de crescimento, vocês confirmam isso? A gente vem aí num processo evolutivo do cinema cristão no Brasil? Então, Celeste, eu lembrei hoje de manhã, né? Os primeiros encontros de cineastas que nós realizamos, que foi em 2009. Nós fizemos o Encontro das Artes com o olhar mesmo de todas as artes, não só o cinema. E na época você tinha poucas produções, né? E não eram conhecidas, porque cada um estava na sua cidade, enfim. Sim, e aí com a primeira mostra de cinema cristão, já vimos um crescimento bem maior, assim, de cineastas estarem produzindo e subirem no YouTube. Então lá você tinha praticamente em torno de 100 curtas-metragens pela nossa contagem. Então, de 2009 para 2012, teve um crescimento muito legal. E você olhar de 2012 para o festival agora, já há um nível de qualidade técnica absurdamente bem melhor. Lógico que a gente precisa crescer muito ainda. Mas, assim, a gente vê realmente um crescimento muito grande. E aí, Igor? Não, eu acho que, eu concordo com a Verônica, que existe um crescimento nos Estados Unidos. Eu estava analisando dos 100 filmes lançados nos cinemas, 30% deles foram lançados nos últimos 5 anos. Então, também lá houve um crescimento, lá. E aqui eu acho que é a mesma coisa. Só que aqui a gente vai fazer muito mais em menos tempo. Então, a gente tem visto esse crescimento nos últimos 3 anos, 5 anos. Só que eu acredito que a partir desse momento, pelos próximos 2 anos, a gente vai ver realmente uma mudança nesse cenário. Porque você tem festival, tem a For You, que tem feito a diferença, colocou um filme nos cinemas, teve sucesso. E eu acho que vai ser bem interessante. Acho que todo mundo tem que estar ligadinho, acompanhando e fazendo parte desse crescimento. Eu acho, sem dúvida, sim. Acho que tem acompanhado também um pouco do cenário nacional também, secular, que tem crescido bastante. O cenário cristão realmente precisa crescer ainda, mas a gente está desbravando aos poucos esse cenário, conquistando também. Meu sonho é poder um dia ver todo mês um filme cristão nos cinemas, se não porque toda semana. Porque a gente precisa, né? É uma lacuna que você, às vezes, vê um, dois filmes no ano com a temática cristã. Então, graças a Deus está crescendo e que cada ano cresça mais. Quando a gente fala nessa questão da temática cristã, quando o cinema brasileiro começou, ele tinha uma marca muito forte e até desagradável, né? Porque filme brasileiro, ele tinha que ter palavrão e sexo. Se não tivesse palavrão e sexo, parece que não prestava, não ia fazer sucesso, nem nada. E já se percebeu que a questão não é por aí, né? O cinema nacional, ele também vem crescendo bastante, já entendendo uma outra linha, ficando mais bacana. Com relação ao cinema cristão, a gente tem alguma marca, algum eixo que tem marcado os filmes cristãos? E como que é essa questão da temática? Então, Celeste, nós ficamos muito naquela área do drama. E agora, a terceira edição do festival, nós vamos ter dois dias antes com a amostra de cinema, onde nós vamos ter a exibição de filmes com debates, mesa redonda, informações técnicas, vindo, inclusive, dos Estados Unidos, para a gente continuar, sim, lógico, nessa área do drama, mas também abrir um pouco para aventura, ação, suspense, também pensar um pouco no cinema para adolescentes, para crianças, trazer humor também. Então, essa é a proposta do Festival de Cinema para 2015, a gente também trazer esse olhar profissionais, que já fechamos para estarem palestrando sobre vários assuntos diferentes, para a gente trazer, então, um pouco, abrir um pouco a mente para trabalhar um pouco mais o cinema. Eu acho que a nossa maior dificuldade é o seguinte, é o valor para produzir, isso já afeta. Então, quando você pega, normalmente, o pessoal fala assim, ah, mas a produção é ruim, ah, é aquele negócio, ah, filme cristão. Para começar o filme cristão, não tem 100 milhões, 150 milhões de dólares, que é o que Hollywood gasta, né? Ou não tem 30, ou não tem. Isso, não só aqui, lá fora. Então, eu acho que inicia aí, entra uma questão de investimento na produção que afeta diretamente o produto final. Segundo ponto que eu acho que aí entra a importância do festival, é a capacitação dos profissionais. Hoje, se a gente quiser produzir, são poucos profissionais que têm essa capacitação de fazer um produto de qualidade, uma produção onde vai cuidar de som, vai ver a fotografia, o roteiro bem escrito. E a Verônica pode confirmar, mas no Brasil existe uma carência de roteiristas, não só no nosso segmento, como um todo. Então, eu acho que isso dificulta, e quando você vai falar do cinema cristão, eu acho que é um desafio, eu acho que é importante a gente se capacitar, tem aquela visão de, ah, Deus falou para mim, eu vou fazer um filme e tal, beleza. Eu acho que aí Deus colocou a semente, o sonho. A partir desse momento, a gente tem que colocar o pé no chão, né, Miguel? Colocar o pé no chão, estudar bastante, de uma forma estratégica, estratégica para produzir com qualidade e, ao mesmo tempo, conseguir uma distribuição, que aí é um outro fator que você tem que distribuir. Mas aí você tem que exibir, e aí a distribuidora tem um passo importantíssimo. A gente recebe muito, assim, porque a gente produz filmes e a gente recebe roteiro por e-mail, assim, muitos roteiros. E, às vezes, é até, assim, um pouco complicado, porque a gente precisa captar o recurso para realizar esse projeto. Então, não é porque a gente é uma produtora de cinema que a gente tem esse dinheiro em cash para fazer. Então, cada projeto, você tem que levantar o recurso. Então, eu acho que também falta um pouco despertar um pouco a liderança também, porque a liderança no Brasil, ela já produz grandes eventos, existe grandes ministérios musicais. Então, eu acho que falta um pouco a liderança investir também em projetos. Existe o fundo setorial, existe o leito de incentivo, mas a gente consegue, através também de empresários cristãos, de liderança, para você realizar um projeto de um filme. Então, acho que falta um pouco isso, despertar essa liderança para a importância do cinema para a transformação de vidas. Quer dizer, a gente tem aí alguns filmes que eles chegaram e foram um sucesso extraordinário e que têm feito muita diferença no suporte a famílias, a casais, essa coisa toda. São filmes marcantes e que esse também é um segmento, quer dizer, a gente pensar no filme, no cinema cristão, é como esse fator de entretenimento num primeiro momento, nas telas, na telona do cinema, mas que ele também tem uma decorrência dessa ajuda na família. Um segmento, por exemplo, que é o humor, o humor cristão, que a gente tem mesmo que se despertar para esse segmento, porque tem gente aí usando, usando, só que ao contrário, usando no sentido da sátira, etc. E a gente tem que trazer no sentido bacana mesmo, do humor sadio, de um humor... Porque é cristão se diverte também. Então se diverte também. Essa é a ideia, né? Tem que viver. É isso aí. Porque tem gente que pensa que ser cristão, ser evangélica, é um negócio assim que você... Não tem vida, né? Não é feliz, sei lá. Tem uma ideia tão diferenciada, mas não é isso. E o cinema, ele pode vir ajudar nesse processo de vida plena e vida abundante, né? Eu vou para o nosso primeiro intervalo e queria voltar ainda falando com vocês um pouquinho como que esse mercado, por exemplo, os empresários, eles podem ajudar no desenvolvimento dessa sétima arte? É isso, né? Sétima arte. Essa é a primeira, segunda, terceira, quarta. O que é que ele está lá em sétimo lugar? Vamos puxar um pouquinho para frente. Vamos subir. Aperfeição. Ah, está certo. o número da perfeição. Então, eu vou para o intervalo e a gente volta já já. Então, vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.